Abraço para você, para todos os que acompanham o seu programa, é um prazer estar falando para vocês aqui da Mata Norte. É um evento que se realiza em todo o Estado, essa já é a quarta plenária que nós estamos realizando e vamos ter outras. Até o dia 17 de junho a gente vai estar com os finais de semana voltados para a construção partidária. Exatamente o que nos move, primeiro o fortalecimento do governo do presidente Lula. O governo que nós elegemos, o governo que foi vitorioso nas urnas, que tem um projeto de reconstrução do Brasil. Depois a nossa preparação para as eleições municipais. O PT é um partido grande, mas precisa ser maior nas urnas municipais. Eleger mais prefeitos, eleger mais vereadores. Nós temos condições de fazer isso, mas temos que estar organizados para fazê-lo. Esse é o nosso principal objetivo, organizar o PT, ganhar o Brasil e reconstruir o país. Senadora, como é que tem avaliado aí esses primeiros momentos aí do mandato de forma mais efetiva? É um desafio. Apesar de eu já ter tido cinco mandatos de deputada estadual, foram 20 anos na Assembleia Legislativa. Foram anos de muito aprendizado. Eu agradeço demais ao povo pernambucano que me confiou todo esse trabalho, mas o Senado é outra perspectiva. Nós somos senadores, somos cargos majoritários. Temos que nos preocupar com o nosso Estado, como nós estamos nos preocupando, mas também com as pautas nacionais. Então, o trabalho é muito intenso, muito intenso. Mas nós estamos tentando dar conta, no momento atual, nós estamos aqui em Pernambuco, encampando a luta, que eu acho que vai ser vitoriosa, da retomada do ramal da Transnordestina, o ramal que vai ligar Salgueiro até Suape. Estamos discutindo, no âmbito nacional, a proposta de reformulação do novo ensino médio, para termos uma proposta que supere essa que não está dando certo e apresentando também a nossa contribuição para as medidas provisórias do Minha Casa Minha Vida, a medida provisória do Bolsa Família e agora vamos participar também da medida provisória do plano de retomada das obras inacabadas na educação. Eu acho que com isso eu estou também respondendo a minha promessa de campanha, de ser uma senadora municipalista, olhando para os municípios de Pernambuco. A senhora falou da preocupação que o senador tem que ter com o seu Estado. Como é que está avaliando os primeiros meses de governo da Raquel Lira, da governadora Raquel Lira? Eu tenho percebido que o PT, embora, como falou agora há pouco comigo o deputado federal Carlos Veras, o PT foi eleito na oposição. O presidente do partido disse agora há pouco para a gente que é uma tendência do PT ficar na oposição no campo de Pernambuco. E a senadora Tereza Leitão, como enxerga a posição do partido frente ao governo do Estado e esses primeiros meses de Raquel Lira como governadora? O PT foi eleito na oposição. Nós esperávamos, inclusive, que o partido principal da oposição, que foi o Solidariedade, estivesse neste campo, mas ficou um show de independência da Assembleia Legislativa. O PT, por enquanto, na Assembleia está compondo com esse bloco independente, que é um requisito regimental que é possível fazê-lo. Mas, segundo o nosso próprio presidente, nós não podemos ficar à deriva. Vamos ter que ter uma posição mais efetiva, de oposição ou de governo. Eu acredito que, da forma como o governo está se desenrolando, essa posição possa vir a ser de oposição. Não dá para a gente julgar a governadora com um julgamento amplo, porque o governo ainda está nos seus primeiros meses. Porém, a gente pode, sim, julgar gestos. E eu acho que alguns gestos não estão sendo respeitosos para conosco. Para com o esforço que a gente está fazendo, de ajudar, que o presidente Lula tenha ajudado, todos os deputados estaduais do PT estão reclamando disso. Então, acho que o palanque precisa ser deixado de lado. E a gente construir, com quem quer construir Pernambuco. E nós queremos. Agora é preciso, de fato, haver outro tipo de procedimento com a nossa bancada estadual. Você encontrou com o prefeito Botafogo hoje? Me encontrei com o prefeito Botafogo, fiz uma visita à casa dele. Foi um prefeito que foi muito importante, me apoiou de peito aberto mesmo. Foi uma voz muito forte. Todo o nosso palanque de Lula, de Danilo, de Tereza. E estamos trazendo também benefícios para o município. Ele me deu notícias de que os pedidos que foram feitos para que retomassem as obras das creches pelo FNDE. A secretária me visitou lá em Brasília. O recurso já chegou e vai ser bem aplicado na recomposição dessas obras. E eu fico feliz de que isso esteja acontecendo. Aqui na região, são muitos diretores, claro, em cada município. Tem diretores guerreiros, como o Zete, como outros diretores. Mas a professora Zete é uma guerreira já de muito tempo de vocês. Muito tempo. O Zete está no partido desde praticamente a sua fundação. Assim como o Joanita, a irmã dela, que milita aqui no diretório de Carpina. Pela presença quase total dos diretórios da região. A gente vê que essa é uma região que a gente vai ter todo cuidado para o PT ser ampliado. Tem vários vereadores, temos vice-prefeitos, já tivemos prefeitos. E precisamos retomar isso. Senadora, obrigado pela atenção. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço.